Obras do programa Minha Casa Minha Vida que estavam paralisadas vão ser retomadas. O anúncio foi feito hoje pelo governo. As moradias fazem parte da faixa 1 do programa. Com a medida, mais de 4 mil famílias de baixa renda serão atendidas. As obras retomadas estão em 7 estados e representam cerca de 260 milhões de reais em investimentos. No total, 16 mil pessoas devem ser atendidas com as 4.232 moradias da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, que é destinada às famílias de baixa renda. Os contratos para a retomada das obras foram firmados entre as construtoras e a Caixa Econômica Federal. E segundo o ministro das cidades, o recurso já estava no orçamento deste ano. A sociedade brasileira quer a garantia do que seja dito seja feita com responsabilidade. E essa garantia ninguém pode dar, porque é o volume de obras que foi deixado pelo governo afastado com esse volume de paralisação. A garantia que a sociedade quer não é uma data por mero número. A sociedade quer a garantia de que cada anúncio como sendo de hoje é que haja devido recurso. As obras retomadas nesta quinta-feira representam cerca de 6% do total paralisado na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Mas o governo está reunindo esforços para que todas as obras sejam reiniciadas. A decisão nossa é que nós possamos fazer um anúncio de cada retomada, à medida que nós tivermos a segurança dos recursos e fluxo necessário para que paralisações como essa não venham a acontecer e que nós não geremos nenhuma dificuldade na relação com os nossos contratados. A grande sinalização hoje é que a Caixa Econômica está sempre à disposição do Ministério das Cidades na construção de soluções que possam viabilizar os programas do governo federal. Obrigado. Obrigado.